Fala, nação rubro-negra! Vamos conferir uma escalação provável do Flamengo contra o Internacional no Brasileirão. Lembrando, galera, que o foco do Mengão está mesmo, é na final da Copa do Brasil, então hoje o time vem bem misto. Bora ver os detalhes dessa escalada. Começando pelo gol, a tendência é que o técnico poupe o argentino Rossi, guardando suas energias para a grande final. Com isso, Matheus Cunha deve assumir a posição, fechando o gol do Mengão. Na defesa, a zaga tem Fabrício Bruno na direita e Davi Luiz à esquerda, trazendo experiência e entrosamento para a linha de trás. Nas laterais, temos o Uruguai Varela na direita e Ayrton Lucas do lado esquerdo. Agora, o meio campo promete fortes emoções. A dupla de volantes é formada por Alan e o chileno Eric Pulgar. Alan, aquele jogador que faz a galera respirar fundo, para não perder a paciência, né? Na criação das jogadas, Felipinho deve ir com o argentino Carlos Alcaraz e na ponta esquerda, o veloz Bruno Henrique. Pela direita, a dúvida está entre Matheus Gonçalves ou o equatoriano Gonzalo Plata. De qualquer forma, a torcida confia na força ofensiva do Mengão. E, no ataque, quem aparece? Ele mesmo, Gabi. Ou será que devemos chamar de Gabi sem gol? Ou Gabi nunca gol? Você escolhe o apelido, mas ele promete que vai marcar com a bola rolando. Então é isso, galera. Esse é o time provável que deve enfrentar o Internacional no Brasileirão. Lembrando que para o Flamengo, agora o foco total é a final da Copa do Brasil. É tudo ou nada. Vamos juntos torcer para o Mengão.